Rola a bola! Segundo jogo da noite Campeonato Morada 940 Já compartilho o link Quem chegou agora, quem vai chegando Fluminense do Hernandes de branco E o Fortaleza do CH2 Com o seu uniforme tradicional É jogo, bom é jogo grande Campeonato realizado pela AMAN Associação e mediadores de árbitro Morada Nova Presidido aí pelo Nosso amigo Adriano A gente vai passando as escalações Devagarzinho aqui pra vocês Primeiro jogo da noite Foi mais cedo, logo Seis e meia Vencido pela equipe Da Aliança por 2x0 Em cima da Lagoa Funda Já compartilho o link aí Ajuda o canal Quem não é inscrito ainda Dá o like na transmissão É jogo bom Estreia da equipe do Fluminense do Hernandes Fortaleza segundo jogo O primeiro jogo empatou com o atual campeão Que é os Barqueiros Por 1x1 E pra classificar Querer algo mais no campeonato Tem que vencer Ou no mínimo empatar Gente, eu vou passando aqui as escalações Aos poucos Afinal A gente recebe as escalações Sem uma da hora Não dá pra divulgar Antes dos jogos Futebol amador Futebol amador é assim Futebol amador é desse jeito Se inscreve no canal Que não é inscrito ainda Opa Falta ali Em cima do camisa 15 Deixa eu ver quem é o camisa 15 Aqui logo X-Mendes O fato em cima do X-Mendes Os titulares Da equipe do Fluminense Negão Camisa 12 Nio do camisa 80 Jairo camisa 3 Jairo aí Do Antônio Pereira Conheci demais Camisão azul Jorge O grande Jorge do Campinense Camisa 10 O Hélito Camisa 6 Ernildo Que é o lateral esquerdo Louren camisa 66 O 9 Cleilso Camisa 15 X-Mendes Camisa 77 Moacinho E o camisa 25 Ivanildo Bateu Pra fora Batida ali pelo Jorge Camisa 11 Falta cobrada Né Rapacei aqui Camisa 11 Não tem apelido Rivanildo Tem aqui Camisa 25 A gente vai passando Divulgando as escalações Aos poucos Arbitragem da partida É o Wagner Cavalcante Mais conhecido como Vavá Os assistentes Ali não estou enxergando Quem é o assistente Número 2 O assistente Número 1 Aqui é o Jacó A mesária Minha amiga Graça E também Delegado da partida Kennedy Silva Moacinho Recebeu Batista Falta Falta em cima Do camisa 8 Do Fortaleza É jogo bom É jogo grande É jogo decisivo O goleiro é Ocian Camisa 1 Camisa 20 Pedro Lopes Camisa 25 Gildenberg Camisa 19 Carlos Camisa 7 Célio Camisa 6 Edivando Camisa 15 Dequinha Zagueiro Está com a bola agora Passe errado Dequinha Dominou Jorge Bateu Que beleza Hein Joia Nem saiu a bola Camisa 5 Glauto Camisa 17 Ronaldo Tacante Camisa 8 Batista O jogo é bom O jogo é grande Já deixa seu like Na transmissão Se inscreve no canal TV Hora do Jogo Vai lá no Instagram Também Dá aquela olhada É lá que a gente posta Os horários dos jogos Toda novidade Boa noite Boa noite Ainda Bola no Marci Perdeu Chutou longe Do gol Equipe do Fluminense Estreando hoje Equipe de Branca Deixa eu ver aqui Faltou eu Eu dizer o nome De um atleta aqui Do Do Fluminense É o É o De Assis De Assis Da Viçosa O volante De Assis Meu parceiro Deixa eu ver aqui Qual é a camisa dele Ah tá aqui É o camisa 80 Camisa 80 De Assis Estava na relação Errada aqui Já dominou A gente não tem As escalações Em ordem Porque Fica até ruim Pra quem Tá acompanhando A gente A gente Dizer Mas a gente Vai passando Aqui De Assis A defesa A defesa Do Fluminense É o Louren Camisa 66 O lateral Esquerdo O Ernil Lateral Direito É o Lateral Direito É o 25 Ah Ivanildo O outro Sagueiro ali Camisa 4 Ivanildo Bola no Ronaldo Lá vai Ronaldo Lá vai o Fortaleza Falta Falta do volante Jair em cima Do camisa 17 Do Fortaleza Ronaldo Contra ataque Bola perdida ali O Ronaldo Levou em velocidade Sofreu a falta Falta boa Falta perigosa Pra equipe do Fortaleza Cobrar É jogo decisivo Pra equipe do Fortaleza Vamos ver os técnicos Aqui né Comissão Rogério Treinador Da equipe do Fluminense E Getúlio Foi expulso Tá aqui na arquibancada No jogo passado É o treinador Do Ei Getúlio Como é a mão do cara lá O goleiro O treinador Galeguinho Bateu É o Galeguinho É É Aí lá Show Pronto Treinador Da equipe do Fluminense É o Galeguinho Tem aqui Rogério Mas é o Galeguinho Galeguinho Não tem perder E na equipe Do Fortaleza O treinador É o Denis Batista É jogo bom Divulga aí Nas mídias sociais Divulga o link Da transmissão Divulga A página Ajuda Se inscreve Deixa seu like Tem 41 mil Pessoas na transmissão Só tem 5 likes Bora lá É de graça Pessoal É de graça Paga nada Tá ajudando o canal É o segundo jogo da noite Fluminense do Hernandes Contra Fortaleza do CH2 0x0 Comecei 0x0 Magno 0x0 7 minutos jogados Jogo bom Jogo bom Jogo de Jogo de verdade E você acompanha aqui Com a gente Comigo né Narrador Evandro Girão Meu comentarista Me abandonou Foi embora Ele Moacir recebeu Ronaldo ganhou Tocou no Glau Passo forte demais Chegou o Rivanido Ganhou O Hélito Dominou Moacir Recebeu Chegou ali O lateral Fez a cobertura Um alô Pará Meu amigo Carlos Cuida meu amigo Assistindo Direto de Fortaleza Judenberg Troaldo Meu parceiro Forte Alagoas Valeu Tamo junto De Assis Tocou aqui Tocou forte demais Galera das Lagoas Dos distritos Lagoa Grande Juazeiro Bom sucesso Dourado Todo mundo Todo mundo ligadinho Gente de Fortaleza Do Pará É eu acho que Não estou conhecendo Pelo nome não Bergson Dá pra Ah meu amigo Júnior Rapaz Meu amigo Júnior Guerreiro Da Estrada Nova Tamo junto Meu parceiro Direto de Fortaleza O nome estranho Né Júnior Como é que o cara Vai conhecer Agora você falou Júnior Guerreiro Aí Aí abriu a mente Direto de Fortaleza Direto da capital Ronaldo recebeu Chegou Ivaninho E é feio É esquisito Né Júnior É assim mesmo Cara O nome da gente Infelizmente A gente pode escolher Né Quem escolhe é a mãe da gente O pai Né É jogo bom Todo mundo ligadinho Aqui com a gente Bola na área Saiu neguinho Bola ficou com o atacante Por cima Linha de fundo Tá bem melhor Viu Júnior Tá bem melhor Placar do jogo Zero a zero Doutor Luzardo 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 Seferma O melhor comentarista Do Do futsal Tamorada Nova É Luzardo 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 Não tem outro não Zero a zero Luzardo Começou agora Tá com Dez minutos Primeiro tempo O árbitro da partida Vavá Foi chamar a atenção Ali do camisa Oito Batista Da equipe Do Fortaleza Já deixa seu like Se inscreve no canal Ajuda o narrador Valeu Doutor Luzardo Você é fera Bola no meio Passa errado Jorge dominou Perdeu Glauco Bola lançada Bola lançada Para ninguém Ficou com o goleiro Neguinho Santiago Bora Tiago Égua Tamo junto O zagueiro O zagueiro O zagueiro da cobertura Bola no fundo Tirou Ficou como assim Jorge Perdeimento Subiu a bandeirinha Lá do outro lado Boa chegada Da equipe do Fluminense Mas o Jorge Estava em posição irregular Dequinha saiu no chutão Só o lateral Para a equipe do Fluminense Do Hernandes Lá atrás esquerda Ernilta ali Foi a cobrança Jorge De Assis Ernilta Jorge de novo Bola no meio Hélito Ferro giro Vai girando A equipe do Fluminense Bola na direita Chegou Fez o corte Só o lateral Ali Camisa 6 É Que bom Mais Esse aqui é de Vanda Silva Bola na direita Tirou Berg Sobrou Nernilta Deu no Nernilta Tribou Bateu Por cima Cheguei Bora Davis O homem Direto das transmissões Aí Não perde Uma Falta ali em cima Do lateral Do lateral Esquerda Da equipe Do Fortaleza É o Vando Né Tem Ed Vanda Aqui Né Doutor Ed Vanda Aqui Porque no jogo Passado No primeiro jogo Tinha os apelidos Ficou até mais fácil A maioria aqui A gente conhece Mas tem uns Que a gente não conhece Pelo apelido E vai dando certo A galera Ajudando aí Na transmissão Falta em cima Do atacante Do Fortaleza Do Ronaldo É jogo Bom É jogo Grande É jogo Decisivo Principalmente Para a equipe Do Fortaleza Que vem de empate Cada chave Tem três equipes Né Nessa chave É Fortaleza Os Barqueiros E Fluminense Galto Na bola Na área Pedido De pênalti Mas o Ardo Mandou seguir Deinho Do espeto Deinho É máquina Melhor espeto Da morada nova Jorge Dei do espeto Não tem outro não Doutor Luzardo Não tem outro Ele é diferente Aquele espetinho Lá é no Parque de Exposição Pode procurar lá Dei do espeto Bola no fundo Chegou o Fluminense Mostra e bateu Para fora Chegou de novo A equipe Do Fluminense Finalização Do camisa 77 Para fora Galto Desviou Bola Paloma Paloma Camisa 7 Bola no Ronaldo Profundidade Tá no mano a mano Aí puxa o X1 Tocou errado Ivanildo na bola Não Lourinho Lourinho fez o corte De Assis Esse é fera Menino De Assis da Viçosa Jorge Eu esperei a virada Lá em cima Coloquei até a câmera Para lá Mas a virada Foi no chão Brincadeira Jorge Aí você quebra o narrador Bola no Vando Berg sofreu a falta Se inscreve no canal Que não é inscrito ainda Vai lá no Instagram Segue a página também Lá tem todas as novidades Dos jogos É tudo postado lá TV Hora do Jogo Melhor do Futebol Amador Melhor do Futebol Amador É aqui com a gente Futebol Amador É com a gente O Futsal também Da segunda divisão Paloma Recebeu Tocou no Ronaldo Fez a parede Paloma De novo Não chutou Não chutou Pressão na equipe Do Fortaleza Bola na área Bola ficou com o Neguinho Rá saiu rápido O jogo é bom O jogo é corrido Jairo Camisa 3 ali Capitão 2x0 Viu doutor 2x0 Pro Aliança Em cima da Lagoa Funda Primeiro jogo Muito bom Primeiro jogo também Perdeu um pênalti A Lagoa Funda O goleiro Adonis Defendeu Moacir Tocou no Joy Sozinho Bateu Fraquinho Pra fora Jorge Tá finalizando Muito Mas sem Efetividade Só chute Pra fora Rá saiu ali Dequinha Batista Raivirá Soltou no Júnior Bola lá no Vando A iluminação também não ajuda Do estádio Infelizmente Se fosse um pouquinho melhor A imagem ficava até melhor Tem parte que é escuro Bola Bola Passa errada ali Ficou com a equipe do Fluminense Ernilton Ernilton De novo Jorge Bola no de Assis Perdeu Junho Ficou com ela Batista Mandou seguir Batista Não conseguiu evitar a saída Só o lateral Pra equipe do Fluminense No Asi Ernilton Jairo Bola no Lourinho Vai trocando Passa a equipe do Fluminense Berg Chegou travando Conseguiu ficar com a bola Ainda A equipe do Fluminense Controla as ações A equipe do Fluminense Fernandes De Assis Ernilton De Assis De novo Bola no meio Pro Elton Vai bater Bateu Pra fora Que bela finalização Do camisa 10 Da equipe do Fluminense Passou perto Goleiro Oceano Ficou só olhando Posso de bola De novo Fluminense De Assis Ivanildo O Elton De Assis De novo Bola no Jorge Fez a parede No Moacir Soltou aqui No Ernilton Subiu o lateral Jorge Chegou o Carlos Fez o corte Galto Bola na Fez o corte Ali o zagueirão Acho que é camisa 15 Deixa eu só ver aqui Quem é ele Não é X mesmo Bola no Jorge Vando Tirou Fez o corte Bola no Paloma Deu certo Bola o Berg Soltou no Júnior Perdeu Bateram a carteira Do Júnior Eita Jogada Dividida Forte ali Mandou seguir Tudo Bola no Jairo O jogo é bom O jogo é grande É jogo decisivo Campeonato Morada Novence Quarentão Realização Amã Associação Mediadores Eato Morada Nova Já já A gente divulga Os parceiros Da competição Bola no Jairo Virou lado Do outro lado Que bola Dominou O lateral direito Morci Bateu Pra fora Pra fora De novo Vai chegando A equipe Fluminense Várias finalizações Do camisa 77 Do Fluminense Todas pra fora Por enquanto Camisa 20 Júnior Da equipe Do Fortaleza Pedindo atendimento Entrou aí O camisa 2 Bell Na equipe Do Fluminense Trabalha a bola A equipe Fluminense O Hélio Lá no Bell Bola no Jorge Deixou Recebeu Jorge na área Perdeu Perdeu O volante Camisa 3 Jair Botou pra fora Que chance Sem goleiro Sem nada Cabeceu pra fora Que chance Perdeu Camisa 3 Capitão Da equipe Do Fluminense Aí dá pra fazer Até de peito Dá pra fazer Até de peito Esse daí Deixar bater No peito A bola vai pro fundo Entrou camisa 13 Ribamar Camisa 13 Na equipe Fortaleza Ribamar Desviou Lourinho Desviou Lá pro seu goleiro Saiu Aqui TV Hora do jogo O melhor do futebol Amador É aqui Campeonato Morada Novense Quarentão Segundo jogo Da noite Jogo mais cedo Saiu 2x0 Pra Aliança Em cima da Lagoa Funda Começou com o pé direito A equipe Da Aliança Hoje o Fortaleza É o segundo jogo Empatou o primeiro E o Fluminense Da Hernandes É o jogo de estreia Ainda vai enfrentar Os barqueiros Na segunda rodada Bola no meio O Hélio Tocou no Bell Bola no meio Pro Jorge Batista Falta Falta do Batista Em cima do Jorge Se inscreve No canal Quem não é inscrito ainda Deixa o like Na nossa transmissão 57 mil pessoas Na transmissão Transmissão de mais cedo Bateu E 120 mil Esperamos que essa também Vá no mesmo rumo É só Deixar seu like Divulgar nas mídias sociais Bola perigosa Jorge na bola Bateu Jorge Defendeu o Oceano Bola pra cima Bola errada Paloma Tocou na saída Penalidade máxima Penalidade máxima Em favor da equipe Do Fortaleza Do CH2 Bola errada Da defesa Paloma Saiu na cara Do gol Tocou na saída Neguinho Foi só no corpo Fez a penalidade Do Fluminense É o Cleíus Cleíus e Jorge O ataque Cleíus camisa 9 E o Jorge O 11 É chance De abrir o marcador Do equipe Do Fortaleza Glauco na bola Neguinho na meta A iluminação ali Não ajuda não É brincadeira Autorizou a Partiu Glauco Bateu Gol Do Fortaleza Glauco Camisa 5 É o nome dele Abriu o marcador Equipe do Fortaleza 1 a 0 É o jogo Gol do Camisa 5 Tá aberto o placar Perdeu várias oportunidades O Fluminense O Fortaleza Teve a chance Na cobrança de pênalti Não desperdiçou Tá aberto o placar O jogo vai ficar bom Já tava bom Vai ficar melhor Bola na área Tirou o Carlos Complementou ali Só lateral Treinador Da equipe Do Fortaleza Tá impaciente Foi expulso No jogo passado Getúlio Bola no Jorge Devolveu Cleíus Deixou de calcanhar Mocci bateu Pra fora Impedimento Já tinha assinalado Impedimento É o bandeirinho Assistente Número 2 28 minutos Jogados Só lembrando Pra quem Não tá sabendo De algumas regras São 4 grupos De 3 equipes O tempo É 40 40 Dois tempos De 40 minutos As substituições São ilimitadas Pode entrar E sair O tanto de vez Que quiser É jogo bom É o quarentão Campeonato Organizado Pela Associação Mediadores E arte Morada Nova Bola no meio Batista Cleíus Cleíus Passa errado Dequinha Saiu na moral Bola no Júnior Ronaldo Soltou no Paloma Devolveu no Júnior Devolveu no Júnior Errou Passa De Assis Virou aqui no Jorge Que bola Dominou Bateu Pra fora Perdeu de novo Jorge Que chance Perdeu Camisa 11 Da equipe Do Fluminense Está no chão O goleiro Da equipe Fortaleza Oceã Pediu atendimento Ali Mas parece que Está tudo normal Com ele Os parceiros Da Os patrocinadores Da competição Né Gilmar Sérgio Gen Calçado Sandrinho Saraiva Nayara Castro Marcos Viana Elisbão E Rafael Gabalho Ótica Estrela Doutor Sérgio Onof Centro de Apoio De Morada Nova Secretaria de Esportes Pinta Esportes Belveículos Alberto Motos Roberto Motos Rocha Forte Serviço Torreio Belmeida Top Céu Eletrônica Futuro Beto K Rosineu do Gomes Reis Rumão Marquinhos da Ana E o Trimagem Esses são Os patrocinadores Do evento Os parceiros Muitos ajudam Aí né Campeonato Futebol Amador Precisa de ajuda Precisa de parceiro É importante As parcerias Para o futebol Acontecer Não é fácil Futebol Amador Muito complicado Fluminense Fluminense Está perdendo Para o Fortaleza 1x0 Gol de Glau De pênalti Bola na esquerda Ernilton Bola no Jorge Diacis Jairo Diacis de novo Jairo Troca passe Os dois volantes Moacir No Diacis Devolveu Vai envolvendo A equipe do Fortaleza Bola na direita Para o Bel No fundo Cleios Deu na área Tirou o Batista Bola ficou com o lado Esquerdo Vando Tirou longe Fez o gol E está embaixo A proposta é essa Sai no contra-ataque A equipe do Fortaleza Bola no Bel Jairo Bola no Cleios No Hélito Troca Passa na frente Da área Está difícil Achar o companheiro Vai rodando Bola no meio Júnior Batista Paloma Batista Falta Falta do Moacir Em cima do camisa Oito Batista É jogo Bom É jogo Grande Fluminense De branco Fortaleza Com a sua Camisa tradicional Pediu substituição Lá atrás Esquerda Do Fortaleza O Vando Bola deixada Ali Glau Chegou Tocou Chegou Travando Jairo Escanteio Para a equipe Do Fortaleza Vai entrar Mas fez a falta Subiu Fazendo a falta Em cima do goleiro Neguinho Do Fluminense Bola aqui Na esquerda Jairo Soltou No Hernio Está aí Levando Segurou Bola no Joy Devolveu nele Tocou errado Ribamar Na cobertura Dequinha Está Está todo embaixo O time do Fortaleza Lourinho Ribamar Só o lateral Para a equipe Do Fortaleza 63 mil Pessoa na live Já deixa Seu like Deixe o joinha Não custa nada É de graça Se inscreve também É de graça também Não paga nada Ajuda o canal Bola no meio Passa errado Chegou o Batista Falta Vai sair o cartão Cartão amarelo Para o camisa 8 Do Fortaleza Batista Diz que foi só na bola Batista Mas o arco da partida Vague Cavalcante Não hesitou Aplicou o cartão Bola no Joy Recebeu Bateu Carlos Fez o bloqueio Botou para o Paloma Perdeu para o Moacir O Elito O Joy Bola fica com o goleiro Ocian Não houve nada Segue o jogo Reta final Do primeiro tempo Quebrou o goleiro Ocian De Assis Jogo perigoso Do Batista Em cima do volante De Assis O Elito Jorge Jairo O Elito de novo Bola no meio Com o De Assis Sozinho o volante Camisa 80 Pensou o jogo Virou lá no Bel Bola no Moacir Soltou no meio Para o Elito Dequinha Chegou Fez o corte Só Lateral Para a equipe do Fluminense Cobrar Aí bateu rápido Tem pressa 1x0 O jogo Fortaleza na frente Gol de Glauto Gol de pênalti Vamos chegando ao finalzinho Do primeiro tempo Vai vencendo A equipe do Fortaleza 3 minutos De acréscimo Levantou a placa Minha amiga Graça Oliveira Três minutinhos Aí Finalzinho De primeiro tempo Campeonato Morada Novence Quarentão Realização Da AMAN Associação Mediadores Desiato Morada Nova Aí carregando Moacir Vai levando Jogou Pão Fez o bloqueio É escanteio Bora Romero Escanteio Para a equipe do Fluminense Bola na área Subiu Para fora Subiu O volante De Assis Ali Cabeceou Passou Pertinho Da meta Do goleiro Oceano Zague Dequinha No chão Ali Tudo normal Acho que só o choque Dá esfriada Camisa 21 Léo Márcio No campo Entrou no lugar Do Do Glauco Falta do gol De Assis Tocou No Cleios Falta Falta do zagueiro Carlos em cima Do atacante Vai Bel Mandou ir Recebeu a bola Bel Devolveu No de Assis Bola no fundo Tirou Carlos Final De primeiro Tempo Apito Árbito Vague Cavalcante Intervalo De jogo Voltamos Já 1 a 0 Para o Fortaleza Em cima Do Fluminense Não saia Daí Fique ligadinho Aí O narrador Vai só tomar Uma água TV Hora do jogo O melhor Do futebol Amador É aqui Campeonato Morada Novense Quarentão Realização Da Amã Associação De Mediadores E Arte Morada Nova Não Sai daí Fique ligado Volto Já Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Joaquim Joaquim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto